Olá, galera! Sejam muito bem-vindos, eu do Desornote. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje eu vou comentar aqui com vocês rapidamente sobre a Nahida e os times que muito provavelmente serão metas com ela. Bom, vazou o kit da dona Nahida, mas eu não posso falar aqui no YouTube todos os detalhes e... Tô batendo aqui no microfone. Não posso aqui dar todos os detalhes e tal, porque o YouTube, se não, corta o meu canal, né? Mas eu posso dar algumas pitadas para vocês de pontos principais sobre ela e dizer quais são os times que muito provavelmente vão se tornar meta por causa dela. O que dá para afirmar aqui e falar sobre a querida Cebolinha? Tem Cebolinha, Cebola, Rabanete e o que mais? Qual que os outros apelidos aí estão dando para ela? Sei lá. Ela, de fato, vai ser uma Buffer. Não vou falar do quê, né? Mas você já tem noção aí do que pode ser. Então, sim, de fato, ela vai ser uma Buffer. Ela vai ser extremamente importante dentro de reações dentro, como se imaginava. Então, a parte, tipo assim, que existem expectativas que a comunidade estava tendo sobre ela de o que ela devia fazer. E, de fato, ela vai fazer, e que é muito bom porque a gente pode tirar muito mais proveito dos times e composições que forem de reações dentro. A Cebolete, de fato, é uma monstrinha. E ela tem aí tanto a função de ser suporte quanto o DPS, aparentemente, do que dá para ver aí, assim. Mas, sim, ela vai ser uma Buffer. Sim, ela vai gostar muito de Proeficiência Elemental. E parece aí ter esses momentos tão de suporte ou DPS. Acho que é meio o limite que eu posso chegar a esse. Ai. Vocês bem sabem que não adianta. Quando vem lançamento de Arconte, Arconte é meta no jogo. Aí vai de você, se você gosta de meta, se você não gosta, se você vai pegar simplesmente porque você acha bonitinho o personagem, gostou do estilo, porque é meta mesmo, enfim. Mas eu vou aqui falar para vocês times que ela, aparentemente, vai destacar muito. E não vai ser pouco, não. Vai ser bastante coisa até, viu? Mas pelo menos tem esse lado de que esses personagens, principalmente os Arcontes, eles não... Na palavra não seria não que eles não envelhecem, mas eles não ficam datados, digamos assim. Felizmente, todos eles têm relevância até o momento. E provavelmente no futuro vai continuar sendo assim, o que é muito bom. Então, se você, por exemplo, está sentindo necessidade aí de um personagem do tipo Dendro, que acho que todos nós estamos sentindo falta, já que não temos muitos no jogo, né? A Larrida, sem dúvidas, vai ser uma escolha muito boa e se você estiver precisando, estiver disposto a pegar. Vamos lá. O que eu posso ainda falar da Larrida e que é extremamente importante? De acordo com o que se está observando, ela vai ter duas builds e não uma. Basicamente... Ou ela vai... Assim, resumindo, porque a gente ainda vai estudar a bichinha quando ela for lançada, né? É claro. Mas, basicamente, quais são as duas builds que ela vai usar? Ou ela vai usar o set Memórias da Floresta, ou ela vai usar o set de Sonhos Dourados. Mas, como assim vai usar o set de Sonhos Dourados? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, basicamente, é o seguinte. Se você tiver, por exemplo, um time Double Dendro, ou, às vezes, um time em que outro personagem já esteja usando Memórias da Floresta, não tem porquê você colocar esse set na Larrida. O Sonhos Dourados vai ser muito mais eficiente na Larrida quando já tiver um outro personagem utilizando o Memórias da Floresta. Então, por isso que ela vai ter, meio que, duas builds. Porque, dependendo da composição do seu time, e se já vai ter Dendro, se vai ser Double Dendro, ou se vai ter um outro personagem que vai estar usando Memórias da Floresta, enfim, esses Sonhos Dourados vai ser muito mais eficiente nela, desde que não tenha ninguém usando Memórias... Desde que alguém esteja, quer dizer, usando já Memórias da Floresta dentro do time. Então, obviamente, builds ideais, coisas assim, a gente só vai entrar a fundo quando ela for lançada e testada e aquela coisa e tal. Mas, felizmente, por causa dos kits aí passados, não é mesmo? A gente, pelo menos, já sabe quais sets que ela realmente vai usar e que, pois é, gente, o ideal vai ser a gente fazer dois sets pra ela e não um só. Então, de acordo com as informações que a comunidade aí está compartilhando da Narhida, o que a gente pode afirmar até o momento sobre times e composições meta? Vamos começar pelo começo do começo, que essa semana a gente já vai ter Anilo. Quer dizer, Anilo vai vir depois, primeiro vem o Sino. Enfim, essa atualização de agora vai ter o Sino e Anilo. E uma das grandes questões era se esses personagens, eles precisam mesmo ou não da Narhida. E a resposta é sim. Eles precisam da Narhida. Então, ah, é um personagem cinco estrelas aí que você vai ter que, provavelmente, pegar? Se você quiser usar o Sino e Anilo? Sim. Muito provavelmente. Óbvio que você pode usar o Viajante dentro, mas, assim, não vai ser a mesma coisa, não. Não vai. Ter a Narhida é obrigatório? Não. Óbvio que não. Mas, reforçando naquele contexto, ela vai ser meta, principalmente em reações Endro, que ela vai influenciar pra caramba. Então, se você quiser que seu time se destaque muito nas reações, você vai precisar dela sair. Não é obrigatório? Não. Mas é bom? É. Então, se você tá aí planejando o Sino e Anilo, tenha em mente que a Narhida faz toda a diferença. Então, pensa bem aí no que você vai fazer com as suas famílias. Tá, agora vamos para as composições que vão brilhar, principalmente quando a Narhida for lançada. De forma geral, as reações Endro, elas vão ficar absurdamente em destaque. Isso já era esperado com a vinda da Narhida. Então, nem se fala. E depois, enfim, outros personagens ainda super focados em reações Endro. Então, tenha em mente isso, que as reações Endro vão ficar mais fortes? Sim. Mas, é... Aquilo, ter e não ter a Narhida vai fazer muita diferença aí nas composições. E quais são as composições de agravete e intensificação que ela pode destacar pra caramba e fazer toda a diferença? A primeira é onde a gente vai ter o Sino com o DPS, a Narhida, a EA e o Kazohan. E aí, se você não tiver a EA e Mico, dá pra colocar a Fischl também, desde que ela seja nível 90. Pra ativar lá a passiva especialzinha lá dela. Fora que é bom lembrar que conforme virem aí outros personagens indo no caminho, essa composição pode mudar um pouco e ficar ainda mais interessante do que já parece. Um outro time que pode ser muito interessante, que é também de agravete e intensificação, é meio como se fosse times de arcondes, mas com uma pequena diferença. Então, basicamente, a gente pode usar a Raiden, a Narhida, o Vente e a EA e Mico. A EA e Mico, no caso, aí pra reforçar ainda mais a reação agravete e intensificação pra acontecer. Ih, rapaz, olá, já tá dando quanto tempo que eu tenho pra gravar o vídeo? Ah, não, dá tempo, dá tempo. Dá pra... Então, esse time de arcondes, mas em que último poderia ser a EA, seria um time bem forte também de agravete. E essa é uma das razões de porquê eu desisti do Ciro. O quê? Você desistiu do Ciro, Gisele? Desisti. Eu desisti por duas razões. Não é porque ele é ruim nem nada. Porque o bichinho vai ser muito bom, tá, gente? O bichinho vai ser muito bom. Até falei que o time já... Que ele vai se destacar. A grande questão é que é assim. Quando eu peguei a Raiden no lançamento dela no passado, eu queria, desde o começo, usar ela de DPS. Mas porque eu não tinha a Sarah C6, se nem tem até agora, eu não conseguia usar ela de DPS. Não rolava. Só que, assim, aparentava até o momento, quando eu vi isso, o Meryl e a Raiden não ia se destacar muito como DPS. Ia ser difícil e tal. Só que aí depois que eu vi o Kit dando a rida... As duas casam muito bem. E a EA, ela é uma suporte e sub-DPS. Ela é uma sub-DPS incrível pra reação agravete. A intensificação. Então, a Raiden, que era o Conte. Mais a Narita, que é a Narita. Mais o Venti pra dar uns buffs. E eu tenho a arma específica do Venti. Então ele vai ficar foda. Mas a EA... Mano, é um time, assim, incrível. Só pra vocês terem noção. Eu já fiz esse teste, obviamente, sem a Narita. E eu estou, tipo... Eu estou besta com o resultado desse time. Sério. Então eu tô, tipo assim... Vem Narita! Vem logo! Eu quero pôr ela nesse time. Em quesito time Bloom, que time que pode se destacar muito com a Narita? É a Nilo! Não tenho o que falar. A Nilo vai ter uns bônus aí de que os cores dela vão ser mais fortes de Bloom. Então, junto com a Narita, vai ser uma monstrinha também. A guerra é só que assim. Tem aquela grande questão. Então, a Nilo, no momento, ela só vai funcionar se for da seguinte forma. Nilo, Cocome, Narita e Viajante. Viajante dentro. Você pode até tirar Narita e colocar a Collar, mas assim, não tem nem comparação, gente. É outra coisa, é outra história. Então, esse time vai ser aquele time que vai ficar muito forte também. Só que, principalmente esse time da Nilo, é o que mais vai ter transformação aí de acordo com personagens novos vindo. Mas já vai ficar um time relativamente interessante só pelo fato de ter a Narita. E se você tiver a Cocome, aí você põe ela. Não tem a Cocome, põe a Barba. Paciência. Eu não tenho o Ayato. Mas provavelmente o time do Ayato com a Narita de Bloom vai ser muito interessante também. Mas aqui, neste caso, eu não vou chutar nenhuma composição, porque eu não tenho ele. Então, eu nunca estudei ele muito, assim, de fato, a fundo. Mas o pouco que deu pra jogar lá com ele nos trials que teve recentemente, foi bem legal. E tem potencial aí dos dois funcionarem também. Não sei se vai ser a ponto de meta. Mas que vai ser um bom time, com certeza vai ser. Dá pra fazer, com certeza, em um time de Narita com o Ayato de algum jeito. No caso de time Harper Bloom, eu acho que não tem jeito. Não vai ter nenhum time que vai ser imbatível com a Cocome DPS. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a Cocome DPS, a EA, a Narita e a Yalan. Não tem jeito, gente. É um time que só tem cinco estrelas. Cinco estrelas que são fortíssimos, que são incríveis. Principalmente agora em Sumerun. E pra Harper Bloom, não tem como. Esse vai ser o melhor time, assim, sem dúvidas. Poxa, todo time que eu tô vendo tem a EA. Pois é, todo time que você tá vendo de Aggravation, a EA tá lá enfiada de algum jeito. Porque ela é pra isso. E ela é muito boa pra isso. Então, se você não tem a EA em Mico, você vai ter que ter a Fischl aí, pelo menos, no nível 90. E, obviamente, o máximo de constelações aí que você puder, porque vai fazer toda a diferença. Então, preparem suas geminhas. Vocês vão na Lila, vão no Sino, vão na Narita, vão em todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Me contem. Me contem o que vocês estão esperando aí da dona Narita. Se vocês acham que ela vai ser tudo isso mesmo ou não vai. Enfim, diz aí pra mim. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.